Quando você pensa em limpeza, logo vem a sua cabeça, higiene-cia, que é claro, é o verdadeiro shopping da limpeza aqui em Giparaná. Olha só, a higiene-cia tem produtos que vão te auxiliar na limpeza da sua casa e também da sua empresa. Da limpeza leve e da pesada, todos os produtos você encontra aqui na higiene-cia. E a promoção dessa semana? Imbatível. Sabonete líquido, 315ml por apenas R$ 12,99. Limpador Uau, 500ml, várias as fragrâncias, por apenas R$ 4,25. E essa é imbatível. Sabon em pó e é 1kg, somente R$ 6,59. E para você que gosta de manter o ambiente da sua casa ou da sua empresa muito mais cheiroso, você encontra aqui na higiene-cia o difusor, que vai deixar o ambiente da sua empresa e também da sua casa muito mais cheiroso, muito mais aconchegante, por apenas R$ 39,99. Todas essas promoções aqui na higiene-cia você encontra na Avenida Brasil entre T11 e T12. Lembrando você que a partir de R$ 15,00 eles entregam em qualquer parte da cidade. O telefone é o 3422-9363. Higiene-cia, o verdadeiro shopping da limpeza aqui em Giparaná.